Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, aqui quem vos fala é seu amigo de sempre, Onivaldo Pormulino. E neste vídeo vou falar um pouco para vocês deste afiador de brocas, que comprei por apenas R$ 33,00. Como eu disse, comprei esta ferramenta e não estou aqui fazendo propaganda da marca ou da loja que comprei. Fabricado na China, este afiador da marca Esparta tem uma garantia de 3 meses e sua validade é indeterminada. Vou desmontá-lo para que os amigos vejam todas as suas peças internas. Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora os amigos também podem me seguir nas redes sociais. Composto em sua maioria por plástico, com exceção das duas borboletas, alguns parafusos e um suporte interno. Originalmente vem com duas pedras de afiação, uma para o uso imediato e a outra reserva. Com 16 furos para as brocas de 3,5, 4, 4,3, 4,6, 5, 5,3, 5,6, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 e 10 milímetros. Para fixar na furadeira, deixe a abertura do mandril no zero e aperte. Coloque o suporte plástico na furadeira e aperte a borboleta para fixar. A ponta do mandril deve ser conectada neste furo e com uma leve pressão, apertando a borboleta, fixando todo o sistema na furadeira. A afiação da broca é bem simples. Com a furadeira ligada, basta introduzir a broca no furo com a mesma medida, girar a broca e fazer uma leve pressão, afiando um lado da broca. Da mesma forma, deve ser feita do outro lado da ponta da broca, quantas vezes necessário até atingir o ponto de afiação, que é esta forma em S, na ponta da broca. Apesar de ter achado este afiador bem frágil por ter sido produzido em plástico, recomendo esta ferramenta para os amigos, pois tem um ótimo custo-benefício, afiando as brocas com muita eficiência. Porém, se no uso do dia a dia esta ferramenta apresentar algum defeito ou ineficácia, farei um vídeo mostrando para os amigos.